Fala meu povo de Murié, eu venho convidar todos vocês para o dia 17 de outubro, ficar ligadinho no canal Combate que eu vou estar lá representando o Murié dentro do octógono, conto com todo mundo, energia positiva e vamos trazer essa vitória para a Murié e para o Brasil, ouça! Valeu galera!